Existem alguns tipos de pessoas, as que não são nada gemadas, extremamente humildes, as que são um pouco gemadas, as que são burguesas, playboy, muito gemadas, e as que são donas do jogo. E é isso que iremos descobrir, se a conta do cabelinho, qual insígnia que a conta do cabelinho vai ganhar. Ele nível 62. Mano, teve uns dias que estava indo no médico, por isso mandei mensagem falando que dia ou que horas. Porque eu estou um pouco doente, e também meus amigos ficam me humilhando na escola, porque não tenho angelical, nem itens raros, só porque não tenho mais condições de recarregar no jogo. Ele me mandou isso, porque eu fiquei de gemar a conta dele, e ele acabou me enrolando, mas aqui estamos. Joga Free Fire desde quando? Desde 2019. Com a mesma conta? Sim, essa conta é de 2019. Caraca, a continha de 2019 agora deu teu valor, hein? Não estava dando nada para ela no nível 62. Tem quantos anos? 13. Cara, estou tremendo. Já colocou muito diamante na conta? Não muito, já coloquei uns 360 reais. Se for calcular esses 360 reais em diamantes, que eu já... Falou em Dima, nós já vamos aqui, ó. 5.600 Dima na hora. Na hora. Vai o quê? Pix. Alguém paga esse QR Code aí para mim, pessoal. Ah, vocês não querem, né? Vocês viram a risada? Trouxe hoje profissionais para avaliar comigo, se a conta do nosso amigo... Ó, o Pix está como, ó. Falou em Dima, falou em Pix. 6.722. Eu falei para ele que eu ia colocar 5.600 Dimas. Já falei, ó, que ia colocar Código em Raro. Falou em Código em Raro, falou aqui, ó. Código em das lendas. Olha só esse peitoral. Bração fechadão na tatu, hein? Coleta tudo. Por isso eu recomendo para vocês, galera, se for querer fazer tatuagem na vida real, esperem ter uns 30 anos para cima, que foi o que eu esperei para fazer. Que aí, senão, depois dos 30, o cara não se arrepende mais. Mas antes, pode se arrepender. Junta caixas raras desde quando? Desde 2020. O que é isso? Falou em caixa... Opa! Olha só. Tem um Dino Galinha, que é um Dino bem antigo. O Ursinho do Mal e o Urso Polar. Tem também aqui o Lobo Cinza, que realmente mostra que a conta dele é de 2019. Uma conta antiga. Essas caixas aqui, muitos Nutelinhas, nunca vão ter na conta, tá? E nunca vão nem abrir. Porque aqui era quando o Free Fire tinha passe de verdade. Vamos abrir logo essas seis. Parabéns, é cubo, hein? Pegou a primeira variação. Geralmente, para vir o cubo, tem que aparecer três parabéns. Opa! Ele junta essas caixas desde 2020. Cada caixa dessa é como se fosse um passe diferente. Então, só aqui, ó, temos oito meses. Oito meses juntando caixa. Até agora, ele não mentiu para nós, galera. Seis tics? A probabilidade de vir um cubo existe. É mínima? É. Mas a Garena sempre sendo Garena. Um cubo! Eu te amo, Garena! Eu te amo, Garena! Garena, ó, nunca decepciona a galera. Tá ligado? Uma caixinha só e veio logo um cubo. Uuuu! Um cubo mágico? Muitos jogadores jogam anos e não tem a possibilidade de ter. É realmente bem difícil juntar fragmento de cubo e o próprio cubo. Variação, chapéu do cavaleiro do rei. Variação do passe. E as caixas mais insanas que eu queria abrir. Essa daqui, ó. Essa daqui é caixa antiga. A gente vai escolher uma skin. Vamos escolher a Didino, tá? A gente nem pensa muito. A gente só escolhe. Vamos ver se tem mais alguma caixa antiga. Mas vai abrir só se for... Opa! Essa caixa aqui é baixada, hein, galera? Só que ele já possui tudo. Só não tem as skins femininas. E o gorro feminino. Ai, veio só os tokens que não dá mais nem pra trocar. Essas caixas que quando tu abre, vem token. Tu fica, ah, vou trocar os tokens. Vai ver? Não tem como mais trocar, rapaziada. Ele junta caixa há quatro anos. Então, quando vem token, é a mesma coisa que nada. Skin do Dom Cagante, que não é mais bom. Porque agora tem muito gelo no jogo. Caixa de skin de carro. Vamos ver se vai vir. Sexto aniversário do Frifas. Só lixo. Será que ele vai pegar o Kurujita com essa caixa? Opa! É claro que pega, né? Vamos selecionar. Selecionar logo dois. Alguém quer dar uma dica? Dica ruim, mano. Vou pegar o cascudinho e o Arita. Essas caixas aqui dizem que não pode vir nada, ó. Vamos ver. As que não vem nada é as que mais vem coisa top, hein, galera? Opa! Vem um sapato. Quando aparece parabéns, a gente já pensa. Coisa boa. Mas não. Não foi coisa boa. Que item você tem que é o mais raro? Cara, tô muito feliz. O item dele é a felicidade. Ah, o bandeirão e várias outras coisas. E que item que você queria ter? O pacote do Aventureiro, o Raipedo e o segundo passe. Se o Papi Clash conseguir gemar minha conta outro dia, quando tiver os eventos, eu agradeço. E esse dia chegou. Agora é depois, quando tem os eventos. Menu Royale. Será que a escolha Royale ainda tá sendo gasto? Essa carapina eu achei maravilhosa. Eu achei linda demais. O problema é que ela vem assim. E pra ficar assim, ó. Pra ficar desse jeito aqui, é assim, ó. No pataco. Pra ficar desse jeito é 1.400 diamantes, Capitão. 1.400 diamantes. Pra ficar nível máximo? É muito mais. É muito mais. Tu tá louco, é? Pra pegar ela já vai ser 2k de Dima quase. 1.800. Ó. Travou. Será que veio? Será que não? Eu vou entender esse travamento como... Veio a arma, tá? Não veio a skin do carro, não. Veio o carro. O W. Tomara que o nome dele seja com W, né? Que é o nome dele. O V e o O. Coisa linda. Conjunto das feras. Vamos lá. Vamos pegar a carapina que foi pra isso que nós veio aqui. Pra pegar essa arma incrível. Será que a gente consegue atualizar? Ela pro nível 2. Falta 3 pro nível 2. Ó. Cada nível, se for upar aqui direto... Ó. Nível 3 ela fica muito da hora. É quantos robux? Robux. Caraca, mano. É quantos diamantes? Nível 3. Nível 3. Ó, aqui ela já ficou muito bonitinha. Ela ganhou um visual novo e um efeito quando tu acerta, ó. Que arma bonita. Será que tem alguma arma evolutiva ele? Pra vocês verem, galera. Essa conta foi criada em 2019. E ele não tem nenhuma arma evolutiva na conta. Extremamente uma conta humilde. Até aqui, até agora, ele tá ganhando a insígnia de nada gemada. Humilde. Todo mundo merece gastar diamantes. Porque é uma sensação legal gastar diamantes no jogo, não é, pessoal? Só que não é tudo na vida. Quem não tem condição, um dia vai ter. Tem que confiar. O que é isso aqui? Uma granada? Ah, essa granada é bonitinha. Mas eu acho que não vale a pena. Não vale o investimento aqui. Também acho que não. Esse emote tá muito insano, esse emote. Vale todo o investimento. Que emote incrível. Tu tempera. Depois que tu elimina, tu faz o temperamento. Esse emote tá maravilhoso. Imagina lançar as farpas com esse emote. Será que ele vai ficar feliz com as escolhas do Papi Clash? Falando nisso, eu perguntei pra ele o que ele queria e nem vi. Caraca. Não posso dar esse tipo de erro, né? Beleza, vou começar a gravar agora. Quando terminar, te aviso. Tem algo da loja que você queira? Ele não respondeu nada. Não respondeu nada, nós tamo como? Tamo na gerância, rapaziada. Spoiler de loot, que pra mim são os itens que eu mais não dou moral no jogo. É as caixas de loot. Pegou o emote! E era ele mesmo que nós queria. Valeu a pena demais. Essa granada aqui com a tingueta que parece uma pamonha, não vou pegar. Esse daqui é o evento principal que tá rolando no Frifas. E o da hora dele é que ele muda a skin. Uma hora tu é um palhaço bobo da corte e outra hora tu é um rei baixado. Vai vira rei. É isso. Vamos ver com quantos diamantes a gente vai conseguir pegar. Caraca, essa mochila é muito antiga. A Garena tá trazendo itens antigos. Um torre de tokens. Essa jaqueta também é muito antiga. Caraca, véi. O gorro também, que é do mesmo pacote. Guarda do dragão. Isso aqui não é antigo, não, mano. Essa torre de tokens tá vindo mais prêmio dentro da torre de tokens do que na própria torre de tokens. Caraca, olha só esse vaso. Cara, esse vaso, tipo assim, o teu inimigo literalmente vira um cocô, véi. Caixa de loot mais insana do jogo. Primeira insígnia, token imperador. Guarda do dragão. Provavelmente a gente pegou... O que é isso? O sapato, né? O holocaust. O sapato. Beleza, agora a gente pegou o peitoral impossível. O legal é que tá aparecendo parabéns pra essas skins. A calça impossível. Tudo pro cofre. Opa, o peitoral do guarda. Um evento extremamente custo-benefício. Pegou o conjunto inteiro. Olha só, o conjunto inteiro com 39 diamantes. Cara, esse evento tá incrível, tá? Mais um token. Mais um conjunto inteiro. Não sei se é... Ah, é porque a conta é muito humilde, galera. Quando a conta é muito humilde, que nunca coloca dima. Quando coloca o dima, vem as paradas. Mochila. Eu já vou até coletar as paradas mais insanas pro cofre. E o sapato. Coletar tudo isso aqui pro cofre. E agora a gente vai gerar tudo por mais tentativa pra economizar os dimas. Meio a touca que a gente não tinha. Gerando no estilo corta-giro, que ninguém tem paciência. Tava com 3.600 diamantes. Caraca, Garena. Era isso, então. As skins pra vir tão fácil, mas os tokens tão difíceis. Mais um touca. Opa, katana lobo feroz. Que katana incrível. Já vamos coletar, rapaziada. O que nós não tem já vamos coletar pro cofre pra não dar erro. Vamos conseguir mais tentativas aqui. Já foi mil robux. Era pra assim, se você já tem o item, pra que que aparece o parabéns? Não deveria aparecer, vocês não concordam? Se já tem o item, tá aparecendo o parabéns por quê? Esvaziar a mochila. Eu tô com medo de esses diamantes todos a gente não pegar os 5 tokens. Mais uma katana. Pelo menos a gente conseguiu pegar uma coisa. Que foi o vaso, né galera? Esse vaso aqui tá lindo demais. Imagina, ir no banheiro fazer o 2 num vaso assim maravilhoso assim de ouro. Olha só essa águia do deserto. Muito linda. E uma sala personalizada. Mais uma katana. Ah, é só 4 tokens. É só o último que falta. E o último geralmente sempre é o mais difícil. Eu jurava que era 5 tokens. Vai vim, vai vim. Tem muito diamante ainda. É isso! Sabia que ia vir. Rapaziada, chegou e pão. Botou a coroa. Esqueça tudo. E nunca baixa a cabeça senão a coroa cai, princeso. Dá a hora, hein? Skinzinha baixada. Chegou o momento da gente avaliar se a conta dele é gemada. Porque humilde a gente já sabe o que é. Vamos ver quantos gelos a conta tem na conta. Quanto tem na conta. Punho. Não tem nenhum punho. Humildade. Granada de gelo 17. Porém tem granada de gelo antiga. Do cobra. Essa daqui foi uma das primeiras skins de gelo que a Garena criou. Opa, esse gelo aqui eu nunca vi, galera. É novo? É de Carvalho. Com certeza é gelo de evento grátis. Que acaba se tornando extremamente raro. Que só quem é apaixonado vai coletar as paradas. Vai fazer as missões pra pegar os tokens necessários. Pra pegar o item. Gelinho preto, uma das primeiras skins de gelo também. Esses últimos gelos aí foi de diamante. Sim. Ele disse que colocou uns 360 reais de dimas nesses 5 anos de Free Fire. Vamos ver agora as armas de contato. Tem 9 katanas. Katana geralmente é sempre com diamante. Ou bônus de recarga. Foice tem 3. Caraca, da hora. Foice é bem raro ter também. Bastão tem 7. 5 anos de Free Fire. Do cobra, do CR7. Machete tem 7 também. E panelas tem 13. Será que ele tem aquela panela bugada? Que é duas panelas iguais? Da lá Casa de Papel? É, não, não tem. Ele não tem nenhuma skin lendária que muda de cor. Apesar de ele ter a skin do gelo do cobra. Ele não tem a skin lendária do cobra. Que foi a primeira skin que muda de cor que a Garena criou. Essas 3 skins aqui, pra quem não sabe. São as mudanças de cor através das patentes. Aí aqui ó, começou a comprar a mudança de cor. E eu não tenho nem essa daqui ó. E nem essa aqui. Essas 4 aqui eu tenho na minha conta. Papi Clash é raiz, não é Nutella, tá bom? Agora temos 2 cubos mágicos para fazer a troca. Vão ser escolhas que tem que ser escolhas sábias. E é por isso que eu conto com a ajuda do meu time seleto de jogadores de Free Fire. Que skin vocês acham que eu devo escolher, meus amigos? Ele já tem um gatuno? Nossa, mano. Gatuno é óbvio que tem, né, velho? A conta dele é de 2 mil... Já possui, velho. Óbvio, né? Tem uma ali top, hein, Capitão? Sobe aí, ó. Essa dali, ó. Azul Ártico. A bandana dele e muito do Stapler gosta. Ah, mandou bem demais na escolha. Incrível. Cubozinho insano na Cage Peak. E tu, Cat? Deixa eu ver. Eu vou escolher uma porque o Cat demorou demais. O Eremita, esse chapéu tá muito baixado, hein? Coisa linda. 2 cubos, 2 skins de cubos maravilindas. Ele tem alguns pacotes aqui que ele coleciona. Olha só, isso aqui é o último passe do Free Fire, de passe de verdade. Assassin's Creed. E caixas de temporadas. Muitas caixas de temporadas. E essa aqui é a caixa mais antiga que ele tem fechada, hein? Vamos abrir. Ah, brincadeira, galera. 1.500 diamantes sobraram. Compre o passe, Capitão. Não é gostoso, tá? Como eu ia esquecer disso? Vou comprar o passe já upado, mano. No estilo Claro ou Bem, ó. O passe prêmio. 4 espaços de emote a mais. Nossa, agora o espaço de emote vem no passe. Uhum. Anúncio de abate. Emblema prêmio. Isso aqui é coisa nova, hein, galera? O que é isso? O que tem esse? Tijelo. Caixa de loot doida. É caixa de loot. Vamos coletar tudo que dá pra coletar? Pegou a skin feminina. Que cabelo bonito, velho. Olha a máscara. Muito linda esse peitoral aí. Peitoral masculino muito bonito também. Olha só a máscara também, muito baixada. O cabelo também. Mochila. Que mochila linda, velho. Caraca, a coisa mais insana nesse passe aqui. Essa mochila tá muito maravilhosa. Olha só esse dragão, velho. Dragãozinho começando o ovo, ó, chocando. Depois nasceu, ficou assim meio ressabiado, abraçando o ovo ali, ó. E agora, fazer a zona baixada protegendo, ó. Que mochila linda. Prancha baixada. Mais um taco aí pra coleção. Skin de gelo linda. Opa, que máscara baixada, hein? Vou coletar tudo, rapaziada. Vai poder escolher um personagem. Só esse daqui que ele não possui. Então vamos selecionar logo ela. Vamos pegar esse aqui. O outro. Eita, escolhi o errado. Não, esse é azul mesmo. Será que nós vamos gastar tudo nessas caixas aqui, ó. Pra ver se pega uma dessas skins. Caraca, que mochila doida. Nossa. Nossa, vou pegar essa mochila aqui, rapaziada. Essa panela aqui também é bem antiga. Essa aqui tá a loja. Precisa desses tokens aqui. Pra pegar mochila, precisa desses dois tokens. É o mais difícil. Caraca, que mochila doidona, velho. Será que vai dar pra pegar com 790 diamantes? Vamos fazer esse teste aí pra você aí de casa. Que tem 790 diamantes e não sabe se vale a pena ou não gastá-los aqui nesse evento. Com 790... Opa, pegou um token. Na teoria, a gente gastou menos da metade e veio um. Então vai vir. Já consegue pegar outro token já trocando. Os dois tokens. Ah, dava pra trocar por 100 aqui. Olha embaixo, dá pra trocar, olha. Por 40? Aham. Ah, verdade. Já daria pra pegar. Então, galera, se você tem 500 diamantes, mais ou menos, você vai conseguir pegar a mochila. Ó, que mochila doidona, hein. Vou pegar o paraquedas também. Ah, eu queria ter pego essa barbinha. Escolhi o paraquedas errado, rapaziada. Vixe. Será que eu vou conseguir? Acho que já dá pra pegar a barbinha, né. Coisa boa. Vamos ver se ele tem alguma calça angelical. Ou que item ele tem mais raro na conta. E pra isso, vamos ver aqui, ó, as cabeças. Cabeça do coelhão, bem antiga. Apesar de ter vindo outras cabeças de coelhos agora, né. Mas essa aqui ainda continua sendo raiz. É como se fosse a calça angelical azul. Barba do véio, né. A skin que eu peguei pra ele, baixada. Será que tem um conjunto? Opa, conjunto completo, extremamente antigo. Essa bandana aqui de 2023 eu não tenho na minha conta. Queria muito ter. Porque eu gosto de ter itens que aparecem o ano, cravado. Ele tem a barba barbuda mesmo, né. Nariz de palhaço. Isso daqui é skin de cubo mágico. Não sei se ele pegou incubador na própria sorte royale. Peitorais. Skin do passe. Esse passe tá muito bonito. Se ele tivesse a calça angelical ia combinar demais. Jaqueta asus. Esse peitoral aqui eu nunca vi. É a gola alta preta, mas masterizada. Colocaram essa bola na frente. Agora a gola alta preta é assim? É, mas tem duas. Tem essa e a normal. Ah. Tem três, tem a branca também. Isso aqui é de passe também de batalha. Provavelmente foi o único passe que ele comprou depois que o passe mudou. Skin de incubadora. Da hora essas asas aqui. Parece que é uma mochila, mas não, galera. Faz parte da skin mesmo. Jaquetinha do Santander. De codiguinho, né. Dunkmaster. Skin do príncipe ali também é bom. Skin do príncipe, bem antiga também. Agasalho de sapo. É do trog? É do passe passado. Agora as calças. A calça desse conjunto aqui, ó. Jacareque dorme e vira bolsa de madame, galera. Lá costado. Calça de anime. Lembra a calça do primeiro passe? Muito bonita. Essa calça aqui lembra a calça do segundo passe? Caraca. Não tô lembrado dessa calça aqui, não. Não tem nenhuma calça angelical. Tem a calça angelical que a galera disse que é de pobre. Calça down. E sapatos. Sapato astro. Tentou pegar a calça angelical no primeiro evento, através do Samurai zumbificado? Com certeza. Dunkmaster, né. Tennis Swift. Vaianinha. Essa conta, galera, vai ganhar um selo. E não vai ser de humilde sem skin. Porque a conta até que tem skins legais. Esse daqui são os cabelos. O último passe do Free Fire, rapaziada. Foi esse passe aqui, ó. Um dos últimos. Pensei que ele tinha o chapéu de dois anos de frifas. Mas não tem. A conta dele vai ganhar o selo de gemada. Com poucos diamantezinhos no selo, né. Não é nada gemada e nem muito gemada e nem dona do jogo. É gemada. Comenta que nota de 0 a 10 vocês dão pra essa conta. E vocês, pessoal, que nota vocês dão pra essa conta? Dois, três, eu dou seis. É isso, galera. Se tu não dá licença, quer participar do próximo Lua, entra e faz a bagunça. Comenta aí. Porque o Papi Clash tem código dessa skin aqui, ó. Da coroa ainda, hein. E mais alguns outros código que ainda não estão ativos, mas estão pra ficar ativos em breve. Se tu não dá licença, dá licença e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!